Olá, começa daqui a pouco na Espanha a cúpula ibero-americana. A presidenta Dilma Rousseff vai participar do encontro de chefes de Estado e de governo. O tema da cúpula é uma relação renovada no bicentenário da Constituição de Gades. O repórter Paulo La Sálvia está na Espanha e tem outras informações. A presidenta Dilma Rousseff participa da 22ª Cúpula Ibero-Americana, aqui em Cádiz, na Espanha, que vai discutir a nova ordem mundial e a crise econômica. O Brasil é considerado um exemplo aqui na cúpula pela forma como enfrenta os reflexos da crise financeira internacional ao combinar estímulos econômicos e desenvolvimento social. A cúpula ibero-americana foi criada em 1991. O encontro ocorre uma vez por ano. No ano passado foi na Argentina e no ano que vem vai ser no Panamá. 33 países latino-americanos estão representados aqui na cúpula por seus presidentes, presidentas, chefes de Estado e de governo, além da Espanha, de Portugal e do Principado, de Andorra. De Cádiz, na Espanha, Paulo La Sálvia. Ministros de Relações Exteriores dos países que participam da cúpula discutiram hoje o texto do documento final do encontro. Essa reunião se realiza aqui em Cádiz, no momento em que a comunidade ibero-americana está refletindo sobre como relançar a relevância deste fórum. Está sendo adotada uma declaração que acabamos de aprovar em nível ministerial aqui, com várias declarações específicas, inclusive uma que conclama ao fim das hostilidades entre Palestina e Israel neste momento, que é uma declaração importante. Para a crise econômica europeia, é claro que vai estar nas conversas, principalmente bilaterais, né? Sem dúvida, nas bilaterais, nos pronunciamentos amanhã dos chefes de Estado, em plenário também. E os temas da declaração, como vocês vão ver, é a retomada do crescimento econômico, a importância do setor privado, das pequenas e médias empresas, a ênfase nos projetos de infraestrutura, a ênfase na cultura e na educação, na inovação, ciência e tecnologia, enfim, todo um conjunto de temas. Também vai ser criado um grupo de reflexão sobre o futuro das cúpulas ibero-americanas. Isso poderá ter algum impacto sobre a periodicidade e outras questões. Uma pergunta. Os portugueses e espanhóis devem fazer um apelo para o Brasil facilitar a imigração, principalmente do desemprego. Como que o Brasil vai receber esse apelo? O Brasil sempre foi um país que acolheu imigrantes de braços abertos e eu acho que a gente precisa examinar isso com toda a atenção requerida. Obrigado. A presidenta Dilma Rousseff reuniu-se hoje com o presidente do Haiti, Michel Martelli, e após a abertura da cúpula ibero-americana, que começa daqui a pouco, a presidenta vai participar de uma recepção oferecida aos chefes de Estado pelo rei espanhol Juan Carlos I. Neste sábado de manhã, Dilma Rousseff vai discursar na plenária da cúpula. A NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto